E aí galera, beleza? Aqui é o Rafa do Cordel Games. E hoje estamos voltando aqui com a continuação da aventura de Vini Canole. Vamos lá, começando aqui a aventura depois de descobrir que o Frank é um traidor filho da mãe. Não, não, a gente vai pegar ele para dar uma bala na cabeça dele, que ele comédia. Vamos avançando aqui. A fase agora é no rio. Vamos ver aqui o que nos aguarda. Eita, peste, já levou uma lapada ali na cara. Eita. Vamos lá. O vozinho aqui é fogo, bicho chato da bexiga. Sai vozinho. Pronto, o vozinho morreu. Vamos matar o tio soldado aqui. Pronto. Eita, está ficando sem bala. Vamos assim mesmo, vamos embora. Eita, deixa ele vir. Pronto. Comidinho aqui, ó. Vamos subindo aqui. Opa, eita. Esse cara aqui é cabuloso, velho. Pronto, mas morreu. Nada que um tiro ali nas... Nas... Nos barril, resolva. Eita, lá vem o gnomo. Pronto, o gnomo já era. Devagarzinho aqui. Pronto. Morreu a dona Florinda. Lá vem a mulher da Ruth. Pronto. Cheio de recado. Porra, não pensa. Pronto. Vamos lá aqui. Mais uma munição. Vai. Vai. Vai subir. Pronto. Pronto. Cara. Eita. Passei direto, velho. Pega aí, irmão. Pega fogo aí. Joga uma granada ali pra facilitar a minha vida. Puxo. Facilitou, não. Deixe ele aí. Ah, seponha aí. Ah, tia da Ruth. Tá muito doida. Lasca aí, tia. Pronto. Checkpoint aqui. Tem um soldado ali, eita, nem vi ele jogando a parada dele Ah, foi Se lascou lá Opa, opa Ta vendo uma chorinda ali Espera ai que eu vou dar um tiro de bombazucando ele também ali Opa ai, miserável Desci aqui O cara pode ir ali em baixo, mas eu vou por aqui com ele Opa Tem uma comidinha aqui Eita Subi aqui devagarzinho Esquema de sempre avaliando qual é o movimento dos inimigos Eita porra Dei dois tiros no capacete dele, não resolvi fazer nada Avaliou qual é o movimento dos inimigos cara, já era, nem erro não É só relaxar Fazer as coisas no tempo certo E correr para o braço Pronto Dar um tiro nesse maluco aqui Deixa eu dar um tiro na tela aqui mesmo Pronto Pronto Agora você não deixa ela chegar perto Ela fica Epa Rap Rapaz Isso aqui vai dar muito certo né É melhor ficar aqui Pronto Vamos resolver o problema Estamos chegando aqui no esgoto Oxi, olha o rato ai Rato muito doido Passando aqui de fase Vamos ver agora A próxima Vai ser no esgoto agora Aventura Pronto Tem uns caras ali muito doido Epa Olha o rato Cuspidou de De catarro ali Ah Satana ai Epa Espera ai, vou botar outra dosa de repetição Vem cá Pronto Eita 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 Porra Quase que eu morri cara Deixa eu ver aqui Acho que é para subir Eita 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 faces Eita aqui nos monstros, deixa eu recarregar aqui a pistola, carregar a 12 também, se bora deixa o gás passar aqui, recarrega, checkpoint, maravilha, tem uma área aqui aberta, eita gostei aí, vou virar o rambo agora, eita miséria, é o rambo, é na fuça, epa, não adiantando aqui, tá lá, fechou, rato que sua porra pronto, já era o rato, recarrega de novo, comidinha, munição, vamos lá, granadinha ali, pronto, resolve na atacada só, vamos ver o que é que tem aqui pronto, já adiantou ali, não sei o que tinha mais, adiantou, olha aí, vou ter que atrar um outro lado, 30 milhões para ir nada que um coquetemol da tobe não resolva pronto, beleza, se bora vai rato, que bando de rato chato da porra hop, está aí, bicho chato da porra, cabulosa, tem um que aqui embaixo Tem um rato da festa aqui Olha lá, tem outro Filho do capeta Vou pegar uma munição aqui para lançar a chama Mais gasosa Opa Aplicado aqui Bora lá Oi Avia um tiro do catarro Sai rato do catarro Catarrenta porra Ava miserável Eita Vai lá Eita Sai Eita Sai 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 Toma aí Na cara Boa daqui Eita Bixiga Morri Porra Toma cuidado aqui para não morrer de novo Toma aí Toma aí Filho da festa Eita Porra Eita Agora tem Dois Asqueira Eita Eita Aqui Oi Ui Toma Eita O Eita Gás Eita Caralho Tá derretendo Os caras Ali Não tem ninguém para ficar morto! Caraca esses ratos são muito chatos velho, eita porra, corre corre Porra lá vem outro ratão, meia irmão, rato catarrento chato do carai Morre tinhoso Diabo não couro As venceram cair, e ainda queira do sangue, e ainda queira do sangue O Zé vemкой, e ainda queira do sangue, e a gente não consegue yeter Esse jogador vai ser possivelmente como um buraco tendo uma sombra Na solaire o cair de rodar em pé Nos sobramos um barco Com um barco de sangue, tendo uma sombra Aquerque, e isso meu bem Com um barco de sangue Os dois Com um barco de sangue Vamos ver aqui o que é que tem, mais uma fase concluída aí, vamos avançando aqui, porra essa parte aqui do esgoto é gigante Vamos ver, deixa eu ver o que é que tem aqui É muito rato vim, humm, da nossa, achei que a doce de repente, oxi, o cara é um negócio ali me empurrando, não é pra lá, tem zero Abre, eu lá embaixo, adotava, eita porra Pronto, sai, oxi, eu fui empurrando Vamos ver o que é que tem aqui Checkpoint Pronto, jogou o salvo ali, ah Eita 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 Cabeça do bicho ali ainda, dá uma morida não De um novo boneco, porra Opa Opa Oitia Ae, muito bem Que maravilha Olha lá Eita 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 Sai, 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 sai rato Sai Ai o rato é, o rato é treinado, ele pula ali ó Vamo ai cara Opa 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 Oita Ah lá Veio um rato, treinis Essa é de siri Com Demame ai Vida noivo Demame ai Filho de um corno Chequepoint Comidinha Vamo veu o que que tem aqui Vamo veu o que que tem aqui Eita miséria, vai lá caralho, olha o rato! Vá lá, ratinhosos! Eita! Da nossa, que catarraria da miséria! Vá lá, filho de um porno! Sai, eita! 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 Deixa eu botar arma aqui, toma aí, filho de bazuca! Eita! 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 Só na bazucada! Eita, por baixo, corre! Eita! Eita! Eita, esquiva! Toma aí! Eita! Morreu, corno! Te lasca aí, viado! Ai porra, desce! Já era, morreu! O corno! O rato mãe! Pera aí, quer pular, né? Ah, quer vir não! Morre aí, tinhoso! Vamos ver mais um ali! Alé, morreu mais dois, né? Mais um aqui! Pula aí! Deixa eu vim aqui! Opa! Ah, veio um gnominho! Eita! Não chato, tá na porra! Eita, peste! Eita! Eita! Ponto aqui! Número 1, vim, vim com os negros. Morreu! Eita, caiu! Oito! Você está fazendo-me naiva? Eita bagaceira Eita bagaceira Sai! Opa! Dá bem que tenha comida aqui em cima. Tem a minha lascada. Eita! Quase que eu caí. Vou carregar aqui. Opa! Opa! Vamos lá! Sai! Meu irmão! Picho chato da porra. Sai! Esse cara que tem a placa é muito cabuloso. É o zumbi-tanque. Eita, lá vem a mulher da rua. Ah, que pedorinha. Vai falar. Sai! 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 Tem um checkpoint aqui. Comidinha. Mais granada. Hum. Nada que uma granada não resolva ali. O cara tá com uma rumbo também ali. Eita! Que arma! Muito bem! Não! Se lasca aí pra lá. Banda de curma. O que é isso aqui? Eita! Eita porra! É a arma. É a arma do Einstein. O que é isso aqui? Ta! Ta fazendo um lag da porra. Eita! O que é isso? Dêem! Eu amo esse trabalho! O que é isso? Eu vou drogar, se não vai gastar todinha essa arma é boa, é bom para usar nos mestres. Eita peste bicho. Vou pegar um Coquitão Molota agora. Deixe-me em casa! Deixe-me em casa! Espera aí! Ah eu estou sem medo, eu estou sem dúvida. Eita, cheio de Bagnet aqui, olha. Olha, vai para aí. Estou ativando as armadilhas aqui, olha. Opa! Fumaça ali no meio. Olha pra aí, o cara fica ativando as armadilhas aqui. Mas corre meu! Vou fazer, não é porra? Vá fora, você louco gangsta! Vá fora, você louco! Eu não tenho nada a dizer! Não tem nada a dizer! Não tem nada a dizer! Eita, porra. Eita! 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 Vá fora, porra! Porra! porra porra eu sou muito ruim de mira velho na moral admito eita é hoje toma miserável eita 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 e aqui e 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 O que você está fazendo com isso? Por que você está fazendo isso? Se você não quiser morrer, você deveria passar em frente da minha arma! Eita! É melhor ir embora! Aqui eu começo a meter bala! É melhor! Que agonia da porra! Nota! Enda da linha! Um mais passo e eu vou puxar seu sangue full de sangue! Quantas vezes eu tenho que te dizer, gangsters? Eu não posso fazer nada mais doido! Eu já lhe dei tudo que eu tinha! O que você está falando? O que o diabo é esse lugar? Você não sabe? Você não é um dos amigos de Franky? Não! Nós não somos particularmente bons amigos! Espere, amigo! O que está acontecendo aqui? Franky me colocou aqui depois que ele tomou todo o sangue! Que sangue? Isso faz sentido, cara! Isso é um município de governo estadunidense! Prohibição está se tornando uma grande falha! Com todos vocês bootleggers e brilhantes brilharem suas próprias coisas! O Banco da Prohibição me pediu para experimentar com o poço dos ingredientes para fazer álcool! Para dar um descanso para a bebida ilícita! Eu pensei que meu produto era maravilhoso! Os perfeitos estavam se tornando muito reconhecíveis! Mas os oficiales de governo pensavam que os efeitos eram um pouco extravagantes! Então eles descançam minha operação toda! Descançam todas as minhas finanças! Descançam-me fora do negócio! E eu deveria destruir todas as minhas poesias? Eu acho que não! Eu não entendo! Se o governo descançou tudo isso, então quem é responsável por essa moça? Franky fez isso! Depois dos agentes federais saíram, ele me aproximou e disse que ele estava interessado em meu trabalho! Ele me pagaria uma fortuna se eu pudesse produzir ele galões de minhas poesias! Mas por que, por Deus? Eu não sei! Ele estava falando de uma perfeita diversão! Eu não sei o que ele significava, mas ele especialmente esperava até o dia de St. Patrick para colocar sua poesia na álcool! Claro! Usando um descançado para garantir que todo mundo estaria bebendo sua cobertura, transformando a toda a cidade em algum tipo de holocaustão! Eu não sabia que seus planos eram para poesiar toda a cidade! Sim, grande surpresa! Por favor, levam-me, Matthew, para a surpresa! Nós temos que fixar isso! Bem, seu problema está ficando fixado, tudo bem! A Armeia está preparando tudo para derrotar esse lugar para o Reino Unido! Para cobrir tudo isso! E, quanto a você, eu vou dar a você um gosto de sua própria medicina! A gente se vê aí no próximo vídeo, beleza? Abraço! Oh, gente! Ei! Ei! Ei, Azuado! Tu mesmo, Agoniado! Deixa de me ver e faça um comentário aí embaixo falando se gostou do vídeo! E já dá um gostei! Ai, boliço azul! Aproveita que tu já está por aqui e se inscreve no canal, né? Eita, que bicho cabra da peste! Tudo de bom, viz? Tô chegando! Até a próxima! Fui! Tchau, tchau!